Se estender para o ano de 2020 Ou pode parar Ou pode ir até Uma coisa é certa né prefeito Enquanto você estiver nesse mandato aqui Tem casa construída né Enquanto eu for prefeito Se eu for prefeito por um mês Algumas casas, se eu for prefeito por 12 meses Várias casas, se eu for prefeito por 4, 5, 6 anos Várias casas Agora uma coisa é certa Enquanto eu for prefeito Estarei construindo casa Isso pra gente é de extrema importância Porque o povo vai ter a certeza e a esperança De que a casa dele vai ser construída Aí compare Ah mas a minha vai demorar Mas vai ser construída E antigamente Demora não prefeito, 4, 5 anos Eu digo que é a sua primeira Aí eu digo, quantos anos você tem? 40, 30, 50 Nunca teve sua casa Porque nenhum prefeito nunca lhe deu sua casa E agora surgiu um programa Onde a prefeitura vai entregar A casa Então senhor, é evidente que uns são primeiros Outros são depois Mas tudo na vida Vai entregar e sem custo nenhum Sem custo nenhum Isso é importante Nós implantamos um programa novo É E esse programa é importante Minha Casa Minha Vida Que até já parou Mas você paga É pago É pago Vamos lá Tem mais perguntas? Tem mais perguntas aí? Olha só É o Valdirios aqui Uma pergunta que ele lançou Se o programa se estende à zona rural Sim, veja só Ele também vai para a zona rural, prefeito? É, o programa específico Ele não tem especificidade De fazer a zona urbana ou zona rural Sim Nós estamos trabalhando para quem precisa da casa Tá? É a condição de precariedade que vai dizer Quem mais precisa é quem vai ganhar É evidente que quem está fazendo as primeiras instituições Serão os primeiros a ser beneficiados Sim Então assim Mas para mim Para mim, prefeito Para a Prefeitura de Caxias Nós não vamos direcionar somente zona urbana Somente zona rural Todas as casas deverão ser construídas Então assim O tempo de estar na gestão É o que dirá quantas casas são construídas Exato Mas a nossa intenção É de beneficiar Todas as famílias que têm a casa E de Caxias Desde que moram lá Porque às vezes você constrói uma casa Aí não mora lá Só para segurar o terreno Prefeito, eu ainda tenho um detalhe Eu vou só trazer mais esse componente Porque a gente tem que abordar os assuntos ainda Mas ainda sobre esse tema Essa temática do Minha Casa é 10 Tem muita gente de Alexandre Costa De Aldeias Altas Vindo para Caxias Achando que Caxias vai construir lá Você acredita nisso? Tem gente vindo de lá Tô lhe falando Verdade Por isso que é importante aquela triagem Da assistência social Para saber se a pessoa mora mesmo em Caxias Não é maldade não Não é A pessoa veio Ela veio na esperança De conseguir a casa Eu digo duas coisas Primeiro que a Cidia falou Quem não tem terreno Se essas pessoas estão vindo Nessa cidade vizinha Não vão ter terreno Como é que eu vou dar casa Para essas pessoas Quem me falou Foi o próprio secretário De assistência social O que eu digo é o seguinte Para essas pessoas A gente manda um recado Peça aos seus prefeitos Que venham em Caxias Conversar conosco Que nós vamos ensinar Como é que administra Que nós vamos ensinar Para eles Como é que faz O que que se faz Com recurso público Isso aí é recurso próprio Eu disse isso na cidade de Matões Isso na cidade de Matões Quando a gente pagou em dias A gente pagou antecipadamente Quando eu falei Se vocês quiserem aprender Manda o prefeito daqui Que vai ser conosco Que a gente ensina Como é que se faz A gente ensina Na realidade A gente ensina o correto Que o dinheiro do povo Tem que voltar para o povo É por isso que eu não digo O caminho é um só Não roubar Quando você não rouba Você tem recurso Embora o prefeito chore Chore, 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 chore Eu queria fazer mais Mas a gente faz tanto com o povo Então ele devia estar fazendo alguma coisa Ao desalto Se não pode construir dez Pode construir uma Que faça uma todo mês É verdade Mas não faz nenhuma Sabe por quê? Perfeito Aí é só uma pergunta O senhor vai construir Uma, duas, três casas por mês Ou tem mais? A nossa intenção É de entregar no mínimo Dez casas todos os meses E aí Mas vamos dizer assim No meu redondo A oposição Minha casa é dez São dez casas Renato A oposição vai dizer assim Já está licitada Inclusive a empresa Já está tudo ok Já começou Já tem outro serviço Tudo dentro do ano passado Já está tudo ok Então Renato Eu peço a população Que fala o seguinte No mesmo que fez o Mambirão Aí Quando mostrou Trabalho Pois é O Mambirão Mostra o antes E mostra o depois A família do senhor José E da dona Maria Com os filhos de plantar Foi uma das casas beneficiadas Mostra destruindo a casa Mostra começando a construir E mostra entregando Porque a voz da população A voz do povo É a voz de Deus Nada mais importante Que a própria população falar Melhor do que eu Porque a população Vai estar de perto Conhecendo cada um A família Que vai dizer Se precisa Se não precisa Porque agora Renato Você vai ter No meu governo Não vai dizer O que dizia No governo dos outros Nos outros Ganhou casa Quem não merecia Ganhou casa Quem não precisava Agora eu vou dizer o seguinte Ganhou casa Quem precisa O plano de tal Não tinha Não tinha uma condição De construir uma casa Agora ganhou a casa Da prefeitura Agora você vai estar Vendo o antes E o depois Comprovando tudo isso Tudo muito transparente Isso é importante para a gente É verdade Isso é importante para a gente Nós temos aqui também Algumas pessoas Que já se inscreveram Lá no Minha Casa é 10 Só para Para a gente mostrar A credibilidade Que é realmente Esse programa Realmente As pessoas Estão indo atrás A dona Francisca Francisca Machado Foi lá Fazer a inscrição dela Vamos escutar aí Pena Vai Só mexer as paredes E muito grande Nós temos também aqui A Elias O senhor Elias Lima Elias Lima Lá do Antenor Viana Que foi fazer a inscrição Também É O do Açú É O do Antenor Viana É Importante esse programa Que a prefeitura lançou É importante Porque a gente tem Um barra que vai Tocar A vitária Eu que não é mais editado Precisa construir Precisa construir Eu não posso construir Então Estou indo aqui Estou indo aqui Estou indo aqui A prefeitura É Ele não pode perder Estou confiando Estou confiando Eu preciso Porque é a nossa Amiga Muito boa Falou